Oi, eu sou a Bela do A Bela Não A Fera. Como vocês podem ver, estamos fazendo melhorias para o canal, porque eu sei que tem alguns vídeos que não saem muito bom, né? A situação do áudio, motivos de Deise chorando, máquina lavando, computador suando. Então, assim como estou fazendo melhorias para o canal, depois de quase 10 anos no YouTube, provavelmente vocês me conheceram 3, 4 anos depois que o YouTube começou, que eu comecei no YouTube, na verdade, porque eu vim para a Finlândia e aí os meus vídeos começaram a ficar mais famosos. Mais famosos? Nossa, como eu sou popular! Eu acho que esse projeto que eu tenho em mente está na hora de sair do papel. Começa em maio, então já estou dando esse avisinho e vou avisando aos poucos durante os próximos vídeos para se deixar atento com essa novidade. Está tudo bem programadinho, indo conformes. Eu tinha esse projeto por um tempo, só que eu achava, não, eu não trabalho com a internet, eu não faço nada com a internet. Só que agora que eu tenho uma filha e eu percebi que o meu tempo livre é pensando no que gravar, gravando. Então, não é meio que o tempo livre, né? É o meu trabalho com a internet, que já faz mais de 10 anos, por sinal, né? Eu estou na internet desde 2004, para começo de conversa. Então, eu pensei em começar esse projeto. Vou disponibilizar em duas mídias, porque tem quem queira participar pelo Brasil, né? Que eu acho que a maioria do pessoal que assiste meus vídeos mora no Brasil. Eu organizei esse projeto no Catarse e no Patreon. O Patreon é mais, tipo, Europa, Estados Unidos, Inglaterra e enfim. Porque, assim, eu sei que às vezes é difícil ter energia de fazer amizades, de conhecer gente nova, se abrir para gente nova. E ainda tem sempre aquela, putz, eu vou me abrir, vou virar amigo. E se não tivermos tanta coisa em comum? Eu não quero compartilhar da minha vida com uma pessoa que eu não tenho tanta coisa em comum. Ou eu gostaria de ter mais pessoas para conversar durante os meus dias. Mesmo que seja por mensagem, porque é a única coisa que eu tenho energia. Porque, na verdade, eu sou assim. Eu só tenho energia pela internet. Eu não tenho tanta energia pessoalmente. Eu sinto que a internet é o meu grupo, é o meu lugar. É onde eu realmente me sinto bem. E às vezes você não tem ânimo, você não tem tempo, você não pode. Eu, por exemplo, eu não tenho essa possibilidade de sair sozinha mais, né? Porque eu cuido de uma criança sozinha. Então a intenção é criar esse espaço seguro. Para que você se sinta pertencente a algo. Porque é importante para o ser humano ter um grupo, ter pessoas que confiem. Eu quis criar esse projeto com esse espaço. Para todos os apoiadores se sentirem pertencente a algo. A não se sentirem tão sozinhos. E com esse apoio eu vou conseguir manter melhor o canal. Porque aí eu vou poder focar em criar conteúdo para a internet. Ao invés de porque eu tenho procurado emprego. Eu tenho que cuidar da minha filha. Então eu vou poder focar em criação de conteúdo. Porque eu vou ter esse apoio para pagar os boletos. E a segunda parte desse projeto. Que eu tenho criado poesia. Desde que eu cheguei na Finlândia. Eu já tenho um nome. Eu escrevi meio em português, meio em inglês. Mas aí eu vou fazer as duas versões. E é um apoio para que eu consiga criar o e-book. E que eu consiga fazer o livro físico. Que eu ainda não sei onde eu tenho que procurar. Mas a gente sabe que é o próprio escritor. Que paga pelo livro. E pelas tiragens de quantos livros. É praticamente isso. Agora o que é o projeto? O projeto, como eu disse, é no Catarse. Que é um site do Brasil. E o outro projeto é do Patreon. Que vocês já devem ter ouvido em algum youtuber falar sobre isso. Vão ter três formas de ajudar o canal. Eu criei baseado na Bela e a Fera. Por causa do canal se chamar Bela não a Fera. Então o membro tip. Que é o copinho da Bela e a Fera. Vai ajudar com cinco reais ou mais. Depende do que você puder ajudar com o canal. No final do vídeo eu vou colocar o seu nome. E você vai ter acesso a um grupo no Telegram. Que é onde eu vou colocar o que eu estou trabalhando. Qual é o próximo vídeo que você... Vai poder ter acesso. Mas nesse grupo do Telegram você não pode postar nada. Você só vai conseguir ler. Aí o segundo é o Lumiere e o Cogsworth. Que você vai ter acesso a mais algumas coisas. Assim como no Tip. Você vai ter o nome no final do vídeo. Você vai ter acesso aos updates do que eu estou criando. Vou criar dois grupos. Um em português e um em inglês. Que daí você pode conversar. Esse você tem acesso a conversar. E falar tudo o que quiser. O dia a dia. Compartilhar coisas. E aí por diante. Esses dois grupos são realmente para participar. E fazer o nosso espacinho maravilhoso. Leituras conjuntas. Por exemplo. Uma vez por mês a gente escolhe um livro. Dependendo do livro. Se você puder comprar muito bem. Se você não puder comprar. Eu vou tentar disponibilizar o PDF. Porque a gente vai tentar encontrar uma coisa. Que todos consigam encontrar. Obviamente. Vamos assistir filme junto. Uma vez por mês. A gente escolhe junto um filme para assistir. Vamos ver como que vão funcionar. Isso daí. Tem várias possibilidades. A gente conversa tudo isso lá no grupo. Em 12 meses participando. Mantendo como membro. E assinatura. Do projeto. Eu mando uma cartinha personalizada. Com algumas coisas de papelaria. Daqui da Finlândia. E tem mais algumas outras coisas. Que eu vou colocar aqui na tela. Porque eu não lembro tudo que eu escrevi. O valor do segundo é 20 reais. Lembra? Bela e a Fera. Será 40 reais. Ou mais. Se quiser ajudar para o canal. Além de receber as mesmas coisas. Que os dois outros membros recebem. Você terá direito a. Uma vez por mês. Vou fazer um live stream. Pode ser de ir jogando alguma coisa. Ou a gente faz leitura conjunta. Em vídeo mesmo. Se quiserem. Ah. E por sinal. Assinando o Lumiere Cogsworth. A gente vai assistir cineminha junto. Só que a minha ideia de cineminha. É de assistir programas finlandeses. Que daí. A gente pode ir conversando. Explicando. E coisas do tipo. Nem toda a programação finlandesa. Que eu tenho acesso. Ela tem. O subtítulo. Em português. Ou até mesmo em inglês. Em finlandês. Então a gente pode ir comentando as coisas. Eu vou deixar. O link aqui embaixo. Do Patreon. E do Catarse. Para você dar uma olhada. Como é que funciona. No Patreon. Os valores são diferentes. Porque. É pago em euro. Em dólar. Ou em euro. Não sei. Mas eu vou deixar tudo aqui embaixo. Para vocês. Vocês sabem como que eu sou. Eu organizei tudo por escrito. Na hora de falar. Eu estou com essa síndrome de impostor. Que eu acho. Que eu não trabalho com a internet. E que isso que eu estou fazendo. É besteira. E que ninguém vai dar suporte. Para ser sincera. Mas vamos manter o positivismo. De que tenha mais pessoas. Querendo se juntar. E que a gente possa conversar diariamente. E fazer o nosso espaço. E a gente vai melhorando. As propostas. De cada membership. De cada assinatura. A gente vai melhorando juntamente. Vendo o que funciona. Se você gosta de assistir. O que eu crio. Ou do jeito que eu falo. Provavelmente você vai gostar. De participar desses projetos. E é isso. Consegui. Consegui explicar. Se fica alguma dúvida. Pergunta aqui embaixo. Tá? E a gente se vê logo menos no canal. Beijo. Tchau. 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 Tchau.